Olá! Depois da apresentação da Microsoft na E3, foi a vez da Sony mostrar aquilo que vale. E aparentemente não desiludiu todos os presentes. Querem saber mais? Então sejam bem-vindos à Swam News! Começando pelos pontos mais gerais e depois passando para gaming, a Sony finalmente mostrou o design da sua consola. E com a mesma podemos confirmar que trará duas portas USB 3.0, uma porta Ethernet Gigabit, HDMI 1.4 e saída analógica para as TVs computacionais, assim como saída óptica para áudio. A Sony aproveitou a polémica da Microsoft para anunciar que a PlayStation 4 suporta jogos usados, funciona offline e não necessita de estar ligada à internet frequentemente. Logo depois deste anúncio, a Sony rapidamente lançou no seu canal de YouTube um vídeo-tutorial sobre como trocar jogos usados na PlayStation 4. A consola custará 399 euros, 399 dólares ou 349 libras, sendo que a Sony garantiu que estará disponível nos Estados Unidos e na Europa ainda este ano. O serviço PlayStation Plus estará disponível na PS4 em conjunto com a PS3 e PS Vita e atualmente custa 49 euros para uma subscrição de um ano. A Sony anunciou que para jogar online na PlayStation 4 é necessário ter a subscrição PlayStation Plus. O sensor PlayStation 9 ativerá algumas funções no comando DualShock 4 em alguns jogos. No entanto, este sensor será vendido em separado e custa 59 dólares. Saltando para gaming, entre muitos outros jogos, na E3 2013 foram anunciados os seguintes. Destiny, um jogo criado pela Bungie, responsável pelo Halo, e pela Activision, a produtora de Call of Duty. Destiny coloca-nos no papel de um guardião que defende a última cidade segura no planeta Terra e que tem um poder inimaginável. Esta história passa 700 anos para a frente do presente e tem um preço recomendado de 60 dólares. The Order 1886, um jogo criado pela Sony Santa Mónica, que se sucede na época vitoriana em Londres e que nos coloca na pele de um membro de uma elite de guerreiros numa guerra que já dura há séculos e que mudará o curso da história. A Sony também mostrou Killzone Shadow Fall com o seu novo trailer e confirmou que este jogo estará disponível no dia de lançamento da PS4. DriveClub também teve a sua apresentação na conferência da Sony e, segundo o Twitter da PlayStation, este jogo estará disponível gratuitamente logo no primeiro mês da consola para membros PlayStation Plus. Mad Max está de volta neste trailer que mostra deserto, um carro e apenas uma bala. Kingdom Hearts 3 foi anunciado e foram também confirmadas as presenças de um Sora mais maduro que parte noutra aventura com Donald, Mickey e com o Pateta. Final Fantasy Versus XIII é agora Final Fantasy XV e podemos já ver algum gameplay deste jogo, onde o reino de Lucius é atacado pelas forças de Niflheim, que acabam por expulsar o príncipe Noctis de sua casa. Beyond Two Souls mostrou-nos também como se parece e os criadores da Heavy Rain destacaram a presença de Ellen Page e William Dafoe com um lançamento na PS3, dia 8 de Outubro. Um novo trailer da Infamous Second Son também foi apresentado e a Sony confirmou que este jogo sairá no primeiro trimestre de 2014. Knek também recebeu um novo trailer. Este jogo de ação é feito por Mark Kearney, responsável por Spyro the Dragoon, Crash Bandicoot, Ratchet & Clank, entre outros. Ao contrário de Call of Duty, Assassin's Creed 4 esteve em ambas as conferências, mas no caso da Sony deixamos parados a pensar. Literalmente. Rapidamente se passou para Watch Dogs, que nos mostrou todo o gameplay de uma parte do jogo, assim como também poderemos ver que com o nosso telemóvel poderemos até desligar um quarteirão inteiro. NBA 2K14 foi enunciado e este foi o único desporto que vimos na apresentação. No entanto, foi enunciado que toda a suite de jogos da EA também estará disponível. E para terminar, Elder Scrolls Online foi apresentado para a PlayStation 4 e para a consola, os jogadores terão acesso exclusivo à beta. Elder Scrolls Online estará disponível para a PlayStation só na próxima primavera. No entanto, sairá para a PC no final deste ano. E por hoje é tudo. Eu sou o Choque e vocês estiveram com a Zoal.